Vem nejo, vem nejo, vem nejo Vem nejo, vem nejo, vem nejo Sabe o nome da seco? Vem nejo, vem nejo Vem nejo Azul, azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul Azul, azul, azul Azul Azul, azul Begir, 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 begir Sabi o nome desse coro inglês, egir Amarelu, amarelu, amarelu Amarelu, amarelu, amarelu Sabi o nome desse coro inglês Begir, 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 begir Begir, 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 begir Sabi o nome desse coro inglês, egir Wai! Cisar, cinza, cinza Cisar, cinza, cinza Sabi o nome desse coro inglês, egir Já? Tchau! things Legenda Adriana Zanotto